Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre as canecas mágicas, mais precisamente sobre uma experiência que nós passamos aqui na nossa loja física em São Paulo, tá certo? Nós passamos por uma experiência que eu nunca tinha passado, nunca tinha vivenciado e eu vou apresentar aqui agora para vocês. O que acontece? Muito bem, nós temos uma loja de sublimação, a gente vende equipamentos, insumos e tem os cursos também de sublimação, silhuete, transfer, enfim. Para quem já conhece o nosso trabalho, pode estar visitando aí o site comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Diante disso, na nossa loja física bate o sol da tarde e aí a gente tem a vitrine com vários produtos e nós colocamos a caneca mágica. Tem caneca mágica preta, fosca, tem a brilhante, né? Nós trabalhamos com a fosca, preta, azul e vermelha, beleza? E aí, essa aqui que é azul, estava exatamente lá na vitrine normal, só que a gente não percebeu, praticamente estava cozinhando lá. Eu até pensei assim, falei, poxa, o calor do sol está esquentando ela, né? E ela está ficando branquinha, que é exatamente o que acontece, quando você coloca o líquido quente nela, ela vai começar a esquentar e aí vai ficar totalmente branca aparecendo a arte que você desenvolveu para o seu cliente, tá certo? Então, ela é azul, para quem não conhece, isso aqui é a caneca mágica, prazer. Para quem não conhece, é bem interessante, é um produto diferenciado para que você possa oferecer para os seus clientes, beleza? Então, ela é uma caneca azul, tem preta e tem a vermelha, ok? Aí você entrega para o seu cliente, você já fez a arte e aí ele vai tomar um cafezinho, um chocolate quente, não importa. Colocou aqui, vai começar a esquentar a caneca, vai ficar toda branquinha e aí vai aparecer a imagem. Depois, esfriando normalmente, ela vai voltar a ficar como era, vermelhinha, preta ou azul, tá certo? Uma característica, infelizmente, dessas canecas é que realmente não esconde 100%, tá certo? Não esconde 100% a arte. Eu tenho uma aqui que eu vou fotografar aí para vocês. Aqui a gente fez o Batman, não sei se pelo vídeo você consegue perceber, mas eu vou colocar aí a imagem para vocês no vídeo. Então, aqui aparece um pouquinho a vermelha, também aparece, fiz aqui o unicórnio, talvez até apareça no vídeo. Vou colocar a imagem para vocês também. E aí, infelizmente, não cobre tudo, tá certo? E aí, o que acontece? Voltando para o nosso assunto. Deixei ela na vitrine, nem lembro o tempo que ficou lá. Cara, acho que não ficou duas semanas, hein? E aí, deu uma queimada aqui no processo, digamos assim, vai, o processo químico que faz a caneca ficar mágica, né? Virar o processo mágico, que é onde você coloca o líquido quente e aí aparece a imagem. Nessa aqui não foi estampada nada, a gente só deixou lá na vitrine. Então, queimou aqui, eu vou fotografar para vocês, para que vocês possam ver a diferença. Primeiro, eu vou deixar aqui no vídeo. Não sei se dá para perceber, eu vou colocar bem aqui, ó, que estava bem assim, certo? E aí, queimou um pouquinho aqui. Então, pode acontecer, de repente, na sua vitrine, você tem uma loja física e quer mostrar para os seus clientes. Ou mesmo, de repente, está na sua casa, está na bancada assim, né? E lá está um bom tempo, vamos supor que você deixou um monte de canecas aqui assim, tá certo? Que você sabe que você vai trabalhar. Vamos supor que você tem 20 em estoque, ok? E aí, está batendo lá a luz solar. Toma cuidado, senão pode acontecer exatamente o que aconteceu conosco, tá certo? Graças a Deus, foi apenas uma que a gente colocou na vitrine. Então, serviu de experiência aí, para que a gente não coloque mais exposto ao sol. Não coloquei exposto ao sol, né? Mas bate a luz solar lá, entendeu? Então, essa é a dica de hoje. Gostou desse vídeo? Clica no botão curtir, compartilha. E o mais importante, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal. Só clicar lá no botãozinho inscrever-se. E aí, você clica no sininho, porque assim que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado automaticamente em primeira mão. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom também. Essa foi boa, hein? Fosqueou legal aqui. Hum, por essa eu não esperava. E aí E aí E aí